Bom dia, bom dia, bom dia! Acordamos aqui em Cafaiate e saímos lá do posto e esquecemos de gravar, né? Porque é bem nossa cara fazer isso, né Bruninho? É isso aí. E o que a gente veio fazer? A gente mostra o posto depois logo aqui na frente, a gente vai passar na frente. É verdade. O itinerário de hoje é, a gente procurou um banho e a gente encontrou aqui nesse hostel, hostel camping e tal. Roadrunner, é o nome do camping, do hostel. 300 pesos o banho, né, por pessoa. 300 pesos por pessoa. Isso dá? Difícil, dá uns 6 reais, um pouco menos, 6 reais. E aí a gente vai lá tomar um banho, se trocar e depois a gente começa a passear pela cidade. A cidade não tem, assim, muitas coisas pra fazer aqui dentro. São mais bodegas, barzinho, essas coisas. A gente viu que pelo caminho, assim, aqui aos arredores aqui de Cafaiate, é que tem bastante coisa legal pra fazer. Mas hoje a gente vai aproveitar a cidade, né Brun? O que mais que a gente vai fazer hoje? Ah, não sei. O que você acha? Não sei também. Aí a gente achou um posto, então, que tem uma área de motorhome atrás. A gente vai lá dar uma olhada, ver se a gente consegue cozinhar por lá. E depois a gente vai bater perna na cidade mesmo, né? Isso, acho que sim, né? Vamos passear na cidade. Hoje a gente quer tomar uma cervejinha à noite. Pra fazer a nossa dieta valer, né Brun? Não, mas pô... Brindar a dieta. Também, né? Não dá pra ficar só assim, né? Sem comer, não dá. Pô, tem que equilibrar um pouco de comida saudável, comendo pouco e um pouco de cerveja. Aí o Bruno tá esquentando uma aguinha que a gente coloca na ração do Plínio. Já esquentei, já coloquei, só que ele nem... Tá nem aí, né? Nem aí. Não gostou da ração. Nem aí, meu bola não, ele não tá afim de comer. Então bora. Bora, eu vou começar o dia, que a gente tá muito falador. Você falou os passeios aqui... Não é pra cá, cara, que a gente não vê. Falei, é que tá nos arredores. Isso, na verdade é tudo no caminho pra Salta, que é a próxima cidade, né? Que são um monte de formação rochosa bacana e tal. Então acho que a gente vai fazer mais amanhã, né? É. O plano é acordar cedo amanhã. Hoje é mais dar uma voltinha no centrinho, que é gostoso. Mostrar um pouquinho da cidade. Tomar uma cervejinha. Tomar uma cervejinha à noite. E depois seguir então pra Salta, né? Amanhã cedinho, né? É. Acho que sim, é isso aí. Então bora tomar um banho pra passear? Bora, deixa eu pegar minhas roupas aqui e vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cartelinho. Ah, bem. No fundo. Obrigada. Olha lá. Oh, perdão Ah, tem ali, ó É, tem, eu tinha falado que tinha pra ir também Bora Ó, tem máquina de lavar Nossa Você quer ver o do lado? Se é um pouco maior? Não, só pra ver É maior? Não, esse aqui não olha tudo Ah, mas eu gostei desse aqui Então você vai nele pro outro, tá? Tá Nossa, pode? Aqui mesmo? Pode? Sim, eu tinha falado que são dois aqui Pode, tá bom Chegamos Então bora Bora de banho Nem sempre é super bom, né, gente? Mas tá com uma carinha limpinha Então tá bom, hein, né? Vamos lá Nossa, que cabelo, hein? Bora de banho Banho acabado Muito bom Nossa, surpreendente Bem gostoso Olha essa árvore aqui, gente Do lado do banheiro Que coisa mais linda Terminou? Sim Bom? Nossa, adorei Muito bom Deixa eu não esqueci nada A ducha não é super forte Mas é muito quente, né? Nossa, muito gostoso O banheiro bem limpinho também Bem limpinho Nossa, muito bom Ó, não esqueci nada Agora podemos Podemos ir no mercado Comprar tudo Banho Nossa, outra vida, né? Outra vida Podemos ficar alguns dias agora Sem tomar banho Não, gente Ó, vou contar um segredo pra vocês O problema é que agora tá ficando calor, né? Aí tem que tomar banho com mais frequência Antes Pera, deixa eu passar essa música Antes a gente até aguentava, assim, uns quatro dias, ai Sem banho Só que era ruim Mas aguentava bem Mas agora, no calor Quatro dias, eu fiquei uma semana na carretera austral sem banho Não, tô falando o meu Era gelado, né? Pessoa normal Era gelado Mas agora a gente tá tentando resolver esse problema É, a gente vai receber a visita aí da família do Bruno Os pais e o irmão E a... Tá, vão vir pra cá Nosso cunhado Meu cunhado, minha cunhada Meus sogros E a gente comprou Um chuveiro, né, Bruno? Compramos Será que presta? Nossa, a gente não fez... Ai, eu acabei de abrir, né? Oi, cara! Oi, carinha! Oi, querido! Vem, pode vir Estamos limpinhos Acho que ele nem reconhece a gente Brincadeira Nossa, tô cheirosinho Coisa boa Bora no mercado? Bora no mercado Então Perdemos um pouco a hora E a gente foi dar uma volta pela cidade A gente descobriu que a cidade é muito mais turística do que a gente pensava Porque não tem lugar, né? Pra comprar as coisas aberto por enquanto Tudo de mercado fechado Não tem nenhuma rede grande de mercado assim Tudo mercadinho pequenininho Tudo fechado agora Então A gente morto de fome Viemos fazer o quê? Comer fora Vamos comer... Nossa Vamos comer num restaurantezinho E aqui O mais legal aqui da área norte Que a gente tá vendo aqui da Argentina É que os restaurantes são bem mais baratos A gente viu um aqui na rua que a gente parou Que o menu Ele tava O prato do dia e tal 500 pesos 500 pesos é tipo 10 reais 10 reais Então a gente falou Ah, meu Vamos parar aí A gente come alguma coisa E toma uma cervejinha Aproveitar E aí a gente desiste de tomar à noite A gente dá só um rolê à noite Toma de dia Que no sol Mais quentinho Gostoso Aí à noite a gente vai tomar um sorvete É, pode ser Se for barato Tomara, né, gente? Vamos fazer aquela onda de pensamento positivo E aqui, ó Que a gente vai Ai, que bonitinho E tem mesa aqui fora A gente gosta de mesa fora Porque pode vir com o Plínio E é isso aí Bora almoçar Então Bom, no fim Tinha uma placa Mas no cardápio Não tinha assim Muitas coisas E as coisas estavam um pouco mais caras Do que os 500 pesos É, e o prato era 2 mil pesos Pra gente já é meio carinho Meio carinho Então, na verdade Vamos dar uma olhada Porque assim A gente também não tem muita opção Porque fazer o almoço vai sair muito tarde A gente não comeu nada até agora É Então, tamo indo atrás Vamos ver Procurar um que seja mais barato E vamos seguir em busca, então De algum lugar pra comer Enquanto isso Eu vou gravando um pouco pra vocês a cidade Já que a gente tá dando uma volta a pé, né? Eu vou gravar um pouco pra vocês a cidade Viajantes com cachorro Sempre levem saquinhos Pra quando o seu cachorro fizer o número 2 Você contribuir com a limpeza da cidade Sempre levo E super legal Eu comprei esse ossinho Que eu levo na bolsa E tem vários saquinhos É um rolinho de saquinho Próprio pra cocô Muito bom A Lina tá se divertindo aqui na pracinha Mas acho que é bom a gente andar meio rápido Pelo horário Ah, é Mas os restaurantes estão bem cheios ainda Acho que demora aqui, viu? Mas é Vamos, né? Essa aqui é a praça principal Bem gostosinha Vamos lá Finalmente Finalmente A minha cervejinha E mais E mais Não é uma cerveja qualquer É uma cerveja artesanal A marca chama La Burra Que é tipo O burro Aí tá escrito Metiola Burra A gente não conseguiu muito Encontrar a tradução disso aqui Mas Eu acho que deve ser uma expressão É, a gente acha que é uma expressão Exato Mas é uma IPA Muito gostosa Muito boa mesmo Nossa senhora Geladinha Nesse calor Tá muito bom A gente escolheu esse barzinho aqui A gente vai comer aqui e tal Cada um vai comer uma carninha Com batata O Bruno com arroz Bem em frente à pracinha, ó Mas é porque é o bar Que tem as cervejas artesanais, né O único que tá Pelo menos que tá Fazendo a propaganda Das cervejas artesanais E fazia muito tempo Que a gente não comia fora, né É mesmo E a gente sabe Que a gente tem que aproveitar a Argentina Porque no Chile Sem chance E depois Bolívia e Peru Estão falando que tá muito caro também Então Tamo aproveitando, né Lógico que com parcimônia A gente também nem tem dinheiro assim Mas Tamo Curtindo um pouquinho Nossos Daqui a pouco Últimos dias, né Na Argentina Querendo ou não Daqui a uns 15 dias A gente vai tá lá No Chile, né Na Atacama Nossa, e só lembrar O que a gente passou Na carreteira austral ali A gente sabe Que é só salsicha Ovo Não vai dar pra comer fora Nem um dia Nem um dia Nem tomar cerveja Nem um dia Então É isso E curti a cidadezinha, né Que é muito gostosa também Nossa Fazia tempo que a gente não ia numa cidade Assim com um monte de restaurante Mesinha na rua, né Nossa, é tão gostoso É uma cidade tipicamente Assim, turística Você vê que não tem Um super mega mercado Não tem assim Uma estrutura Assim pra quem mora Mas Tem muita lojinha Tem muito restaurante Eu acho que é muito turístico Principalmente Pelas vinícolas Que tem aqui A gente ainda Não foi visitar Nenhuma vinícola Não sei se a gente vai A gente vai até o Atacama Depois a gente volta Pro norte da Argentina Aí se ficar com gostinho De quero mais aqui A gente dá um pulo Aqui de novo E tenta visitar uma vinícola Também Aqui de Cafaiate Porque aqui é a vinícola Dos vinhos brancos, né A vinícola não A região A região dos vinhos brancos Que é o que eu adoro O Bruno não gosta Então por isso que ele tá Fugindo das vinícolas Não, não é por isso não Provar é gostoso Mas eu não gosto De tomar vinho branco não Não é pra mim Ah, eu adoro Então eu tô tentando convencer Mas esse restaurante também Além de tudo A gente mata um pouco Da saudade do Brasil, né Porque é muito típico do Brasil, né Com mesinha na calçada Tudo na rua, assim É muito bom Isso é bem raro aqui, né Engraçado porque Essa região aqui A cidadezinha que a gente Tava antes Londres E aqui Lembra muito, assim Brasil Até essas partes Mais turísticas do Brasil, né Não sei porquê Não sei se porque Também tá fazendo Um tempo gostoso Tá mais quente Mas lembra O estilo de construção Mas lembra bastante Então a gente tá um pouco Nostálgico, assim Com o Brasil E tamo aproveitando Um pouquinho aqui E esse aqui, ó Que que ele tá fazendo? Cheirando a cachorrada Da rua Eles ficam todos por aqui E ele tá eufórico Não para A gente tá meio assim De largar ele com os cachorros Aí porque já teve uns cachorros Que brigaram agora há pouco Saíram chorando aí, né Então tamo com medo Largar ele aí E ele fica, ó Tá só Só esperando Um cachorro vir aqui Pra ele ferver junto Safatinho Chegou o rango Coisa boa demais Olha o tamanho do prato Esse é o da Queca Olha, gente, minha mão O que que é o seu? O meu é um Assado de tira E o do Bruno É um vacio O da Queca é um assado de tira Com batatas fritas Olha o tamanho E o meu é um vacio Que é fraldinha Com arroz Olha o tamanho disso O seu, quanto? Trinta reais E o meu, trinta e dois Num prato desse tamanho Cara, veja isso No Brasil, você acha Que dá pra conseguir Um negócio desse? Acho que nenhum prato feito No Brasil não tá isso agora Cara, coisa boa Bora curtir Não, não, não Acabamos de comer Nossa, tô aqui Não consigo nem andar direito E olha o que tem, gente Era muito grande a comida Meu Deus do céu Agora é minha diversão Foi a diversão do Bruno Comer carne e tomar cerveja Não, eu gosto de olhar a feirinha É só olhar sem comprar Sem gastar Ah, então não é legal Tá Não, eu gosto de olhar a feirinha Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.